as determinações e regula isso aí. Agora, lembrando, essa parte, essas três aqui, e essas duas financeiras, essa revisão, ela não mexe, não muda. Revisão ou reajuste, o trabalho é o mesmo. A gente faz todo ano o cálculo dessa parte, dessa parte disso aqui, dos financeiros. A gente, é uma rotina anual. A revisão que nós estamos fazendo é para esse número aqui. É para o custo da distribuidora. Esses mudam todo ano, aumentam, sobram, fazem esses picos. Esse aqui não. Esse a gente trabalha na revisão, define, blinda, blinda, e vale pelos próximos cinco anos. Cristiano, eu vou falar mais um pouquinho, que aí eu falo que o que eu julgo mais importante, porque é uma minha mensagem para os consumidores, e uma mensagem para a empresa também, porque é a hora que a empresa talvez tome a consciência do aperto que a NEO está fazendo na revisão. Aqui vocês estão vendo o seguinte, a tarifa vai aumentar um por cento que vai para o bolso da distribuidora. Esse um por cento em relação ao ano passado. Só a inflação do ano passado para cá dá quase 5%. Hoje está quase 6,5%. Ou seja, nós não estamos dando para a distribuidora, nessa proposta agora, nem a inflação. A gente tira um pouco. A distribuidora vai receber menos para operar e manter. E parte desse dinheiro aqui ainda é para pagar os investimentos que ela já fez. Ela já fez investimento e ela vai ser remunerada agora pelos investimentos ao longo desses próximos... Bem, até esses investimentos acabaram. Os ativos depreciaram. Então, é um investimento que ela já fez, que ela vai receber aos poucos. Ou seja, da parte operacional, que é operação e manutenção, é menos 4%, não é, Cristiano? É negativo, não é isso? É, olha só. Ela recebe menos 4%. Ela não recebe a inflação do ano passado para cá e, pelo contrário, ela recebe menos do que ela recebeu. Então, a gente... Dos custos operacionais. Custos operacionais. O que ela vai fazer para operar e manter. E por quê? A gente está fazendo isso com uma certa segurança. É porque a gente compara a Hidropan. Ela não tem a concorrência aqui nessa região, mas a gente compara com outras concessionárias. E outras concessionárias, nas condições dela, conseguem operar e manter, prestar serviço com custos menores. Então, essa mensagem, que eu acho que ela tem que ficar claro para os consumidores, que, infelizmente, a gente olha aquele número lá, os 9,10%, por conta desses picos, dessas variações, dessas questões. Agora, o que a Nela está buscando eficiência para a Hidropan é reconhecer aquilo que ela investiu de forma prudente e apertar. Apertar. É possível apertar. Ela tem que se acomodar ao mercado comparativamente a outras concessionárias. Então, há um aperto que está aqui exposto. A mensagem está passada. A Cristiane, eu acho que quer complementar, porque tem algumas outras questões. Continuo aberto, porque se vocês têm dúvida ou gostariam de esclarecer mais o que a gente está falando, ou têm dúvida ou crítica, sempre a palavra de vocês é mais importante. Nesse momento, vocês fiquem, levantem a mão, a gente atendendo. Enquanto isso, se nós pudermos, a gente gostaria de explicar um pouquinho mais. Bom, eu queria responder mais diretamente as questões formuladas por você, da seguinte forma. Sobre a ST, por que ele pôs o dado lá? Eu vou usar um slide seu, tá? Eu botou lá 18% e por que não sim? Esses valores, eles são valores vindos de leis. Nós não podemos colocar outros valores. É uma obrigação legal. Mas é que nós somos técnicos. Nós somos técnicos. O que a gente pode fazer em relação à política é praticamente nada. O que a gente pode fazer na prática em relação ao efeito dessa audiência é esclarecer a vocês o que acontece. E vocês, como sociedade, e até os representantes de vocês e fazer a diferença. porque nós, tecnicamente, só temos... Eu só posso assinar uma nota técnica que no início, quer dizer, no fim, antes da minha assinatura, está escrito lá fundamentação legal. E vem várias coisas. Eu não posso assinar nada que não tenha essa fundamentação legal. Sobre pena de... Eu sofro um processo. Então, o que nós podemos fazer, e eu acho que o grande efeito da audiência, e por isso que eu fiz questão de trazer a conta de luz para vocês e mostrar onde estão as coisas na conta de luz, para vocês olharem as outras coisas, o que está acontecendo, para que vocês, para que isso seja uma ideia de que a NEL tenha da transparência, que vem desde a reunião da reunião pública, diretoria, que vocês podem acompanhar a deliberação de vocês terça-feira, no dia 11 de julho, que haverá a leitura do voto do relator, enfim, tudo mais, com base na nota técnica que eu vou redigir. E tudo isso vai estar na internet. Tudo que eu falei aqui, todos os documentos, inclusive a minha planilha de cálculo, está na internet. Claro que eu acho que é complicado isso de todo mundo ver. a gente leva meses para aprender alguma coisa, mas está lá. Então, uma outra coisa, agora, isso em relação ao efeito da audiência, uma outra coisa que eu queria falar aqui a respeito da CDE, olha o que nós temos aqui. Isso aqui que o Serratal falou, 2013, a CDE era 346, 528, olha o que aconteceu em 2015. De 500 para 8 milhões. E daí nós mantivemos nesse patamar, porque nós temos que pagar por seis anos. Só que agora, além disso, nós vamos crescer aqui também. 600, 700, 1 milhão, 1 milhão, 3 milhões. E isso é força, é legal, nós somos obrigados a fazer. Certo? Por isso que eu estou dizendo, o que a gente pode fazer é mostrar para vocês realmente aonde estão os cálculos, como os cálculos são feitos, a metodologia utilizada como toda resolução homologatória da ANEL passa por audiência pública, inclusive presencial, não vai na cidade, acontece em Brasília, ela tem gravação, mas você pode acompanhar de várias formas, os documentos estão na internet e a forma da sociedade participar nesse momento da metodologia também é contribuindo, enfim, discutindo, porque dado a metodologia fechada como foi fechada para esse ciclo tarifário, a gente precisa aplicar. E aí cai no nosso momento aqui e aí nós precisamos aplicar. Então, o que é legal que nós vamos à cidade falar mais perto dos consumidores é justamente isso, é para a gente trazer a transparência e trazer a atenção. Atenção para as coisas que acontecem, atenção para que a Agência Nacional de Energia Elétrica existe e que ela existe e trabalha com transparência e que a gente pode, que eu não digo perder, mas que a gente pode investir o nosso tempo mais um minutinho olhando o site, olhando os documentos, olhando as coisas e procurando e depois a gente vendo, nós vendo se realmente está de acordo com o nosso pensamento ou não e politicamente agir. Não sei, há um dado que eu queria também responder efetivamente, a CDE, naquele dado de menos 1,93 dos encargos, a CDE é responsável por menos 1,63 em relação ao ano passado, certo? e a participação na revisão em relação ao ano passado, ela está caindo 15%, mas é porque ela já está em um patamar alto e esse patamar vai ser elevado durante esses anos que a gente tem que pagar a renovação das geradoras. Bom, é isso que eu tinha que esclarecer, vai ser a disposição para demais dúvidas. senhoras e senhores, se não tiver mais manifestação, posso dar por encerrado? Desculpa, posso ser? Eu gostaria até agora de aprimorar o que a Cristiane também falou, que em hipótese alguma, eu mencionei que esses dados não são transparentes, muito pelo contrário, eu mencionei que esses dados elevam e mostram claramente os números para veneno, para veneno, por tal transparência. Também sei que tudo isso aqui foi feito por lei, decretos, portarias, enfim, mas aí, muito bem colocado a tua fala que politicamente teria que ser então revisto o conceito desses valores e politicamente pode ser alterado. assim como foi feita uma lei para que isso venha a existir e venha a ser apresentado na tarifa, a mesma lei pode ser revogada por outro só que de uma. Pode ser revogada, pode ser aprimorar esta lei, modificar algum aspecto, mas aí você também coloca brilhantemente que nós vamos ter, nós, eu digo, população em geral, buscar isso para aqueles que nos representam. que aí, é claro, vai ser uma discussão longa e sabe-se quando haverá um resultado efetivo, efetivo, mas agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. meu nome é Cláudio Mauro, eu sou proprietário da empresa, eu só queria perguntar, não sei se faz parte da audiência ou não, esse assunto, mas que nem assim, a gente sabe que está numa época recessiva, o mercado e já tem a bandeira vermelha, o que vai acontecer na hora que a economia tomar de novo, aumentar, o crescimento, o aumento do crescimento, e porque o governo insiste em fazer as empresas a nível de fio de água, porque não fazem represas, já que o nosso problema é energia e quando tem represa de água, a gente consegue segurar mais tempo a água, não sei se vocês vão responder ou não. Eu posso falar como técnico da Anel e também como cidadão que também tem as consequências dessa crise hídrica que a gente está passando. É verdade, o governo não está conseguindo mais fazer usinas hidrelétricas com o represamento, as questões ambientais tão rígidas que não conseguem mais fazer grandes represamentos de água que opinião pessoal também, na minha opinião, é menos prejudicial acumular água fazendo grandes represas do que colocar energia térmica e queimar óleo diesel e outros combustíveis fósseis. Mas é uma decisão que a sociedade está pressionando e parece que não é irreversível. Uma usina como o Belo Monte, por exemplo, que demorou quase 30 anos em um projeto inicial até a execução, ela acabou com praticamente um terço da capacidade de produção de energia do que era inicialmente, porque foram realmente reduzindo e foi essencialmente. Não podia ter o represamento e nem o desvio do curso da água como estava programado inicialmente. Eu acho que é uma condição que a gente vai ter que conviver, me parece irreversível. O Brasil está apostando nas energias renováveis. Os resultados estão bastante positivos, a energia eólica está crescendo consideravelmente. A gente vai ter, eu acho que em 2017, 5% da energia do Brasil produzida por energia eólica, o que é um salto impressionante de um pouco tempo pensar que o Brasil tem dificuldade de investimento e nesse campo parece que não teve. A gente está conseguindo investir na energia e até nessas últimas usinas hidrelétricas. Para a questão de... Eu acho que a gente tem que ver duas questões aí. Crescimento econômico é bom sempre. A gente tem que buscar de qualquer forma, porque ela traz recursos, inclusive recursos para o próprio governo investir e conseguir fazer os investimentos que são necessários. e para as empresas privadas que hoje estão colaborando e basicamente só da empresa privada, iniciativa privada nessas usinas. Então, crescimento econômico é importantíssimo. Por outro lado, nós, se tivéssemos tido o crescimento contínuo econômico que a gente teve nos últimos anos, a gente ia ter uma crise muito pior do que a gente teve. então, vale agora o governo pesquisar e fazer o seu planejamento com muito mais cuidado e para não deixar mais correr os riscos que a gente correu nos últimos anos. Mas eu acredito que a gente vá passar por momentos melhores agora economicamente. Eu acho que a experiência que a gente já teve nesses últimos anos vai ajudar a gente a passar um momento com mais tranquilidade e pelo menos menos atropelos como foram nos últimos anos. Quando o senhor falou que o senhor é dono de uma indústria, eu acho que faltou a gente falar uma questão aqui, não sei como o senhor é consumidor de energia, porque se for consumidor de alta tensão, a gente está falando dos 9% de incremento na tarifa, mas os consumidores de alta tensão, eu acredito que aqui para mim tem indústrias de grande porte, esses estão sendo mais penalizados. O consumidor doméstico, esses 9%, ele é penalizado em 4,5%, quer dizer, ele aumenta a tarifa dele em 4,5%, essa é a nossa proposta inicial agora, mas o consumidor de alta tensão é em mais de 17%. Por que que é essa discrepância? Eu queria deixar isso, esclarecer isso um pouco melhor. É que a NEL, ela tenta separar os custos de forma justa. Então, ela estuda a estrutura, Cristiano explicou isso ali, mas ela estuda o custo, o que uma indústria vai ter, o que ela está utilizando de rede e o que o consumidor doméstico está utilizando de rede também. Então, no caso, vocês viram ali, o que mais está crescendo é o custo de transporte, aquela indenização lá para as transmissoras. esse custo é um custo do transporte de energia, das linhas de energia. Então, esse custo acaba caindo em cima do consumidor de alta tensão. Ele absorve mais esse custo do que o consumidor doméstico. Então, é uma discrepância muito grande basicamente por conta daquilo, 4,5% para o consumidor doméstico, mas 17,5% de aumento na tarifa para o consumidor de alta tensão. Podemos dar por encerrado alguma pergunta, alguma dúvida? Pois é. Meu nome é Eduardo, sou um simples consumidor, mas o que me chama a atenção na sala? Exploração do ouro, as tarifas, os impostos e essa questão toda. Quando aconteceu isso, como aconteceu, isso aconteceu de repente num momento que o consumidor mesmo não estava nem a par dos consumidores, nem sabia do que se tratava. Claro, não estou ocupando a maneira, ninguém, ocupando ninguém, mas é que as coisas acontecem assim num momento de madrugada quando o povo está dormindo ou num momento de uma euforia num jogo de futebol, num papo do mundo, carnaval ou um rato em rio. Nessas situações prestem atenção essas coisas acontecem sempre quando tem alguma coisa do lado. Eles fazem uma coisa aqui do lado para que a chame a atenção do povo lá para que o povo não veja aquele lado lá que está acontecendo. acho que está na hora do nosso povo enquanto junto e acordarmos e nós nos despedimos de uma maneira ou outra protestarmos ou acharmos uma maneira como a que o povo falou ali antes de reivindicarmos as coisas para nós não pagar aquela despesa lá dos nordestinos ou do norte lá que se tem menos dinheiro por isso é uma campanha mas nós temos nós a Ux do sul aqui temos que nos reunir e preivindicar o poder de protesto tem que fazer protesto obrigado é o Marcos é o Marcos obrigado é importante a gente ouvir vocês mas é a minha opinião sem dúvida sem dúvida obrigado agradeço agradeço alguém mais gostaria de se manifestar de alguma forma eu vou dar por encerrada então eu vou dizer o seguinte olha qualquer cidadão qualquer um pode entrar no é no site da Anel né Cristiane e pode apresentar contribuições é aberto a todos e nós somos obrigados a responder a contribuições de vocês então durante esse período agora de audiência pública é aberto a todos contribuições reclamações e qualquer essas contribuições elas são registradas e estão respondidas lá no final o final desse processo deve acontecer para a diretoria da Anel no dia 11 de julho é quando a a Anel se reúne porque a diretoria se reúne sempre às terças então esse 11 de julho deve ser uma terça inteira em que vai ser deliberado esse índice final e até o dia 21 de julho vai ter que estar publicado no diário oficial da União é os números preliminares são aqueles que eu falei para vocês eu vou agradecer a presença de todos obrigado obrigado principalmente aos consumidores como o senhor falou simples consumidor mas é para vocês que a gente que a gente faz é consumidor exatamente é para vocês que a gente faz essa audiência pública para falar com vocês escutar vocês e a gente permanece à disposição de todos preferencialmente presencialmente lá na Anel pela internet agora que está muito mais fácil e também vocês podem contar lembrando com a auditoria da Agerg lá tem o número da Agerg ela é o nosso braço aqui no Rio Grande do Sul ela atende pelo 0800 727 0167 e se vocês não quiserem que a gente tem o número que a gente que a gente tem o número